A FITA SOMBRIA A FITA SOMBRIA FITA NÚMERO 0 Descoberta da Fita Sombria NÚMERO 1 Ano 2007 Ok, preciso ir. Tchau. O que é isso? O que é isso? Isso não estava aqui antes. É, estranho. Por que a porta está aberta? Está aberta? Ai, qual é? Está brincando? De onde veio isso? Eu... Ai, minha nossa, olha isso! O que aconteceu aqui? Sério? Eu... Nossa, de onde isso veio? Você sabe? Sei, sei sim. É o... É o Steve. Meu Deus. Isso é ridículo. Olha esse lugar, olha esse lugar. Isso é bizarro. Não, não é bizarro. É isso que acontece quando você deixa o Steve. Aguenta aí. Isso é ridículo. Isso é sangue? É, não toca nele. Olha esse lugar. O que está acontecendo? Eu vou ligar para ele de novo. E aquela câmera? A câmera? Steve, eu preciso... Espera um pouco. Steve, eu preciso que você me ligue urgente. Agora! Liga para mim o quanto antes. Eu preciso que você me ligue urgente.